Fala pessoal, hoje tem muita novidade aqui no Boletim RD1, tem Hulk vs Bolsonaro, sabe Hulk lá da Marvel, então Vingadores, tá brigando com o presidente. William Bonner sendo detonado no Jornal Nacional depois de emitir uma opinião e tem o fim do Como Será na Globo. Mas antes, claro, queria pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais, é tudo, arroba RD1 Oficial, Twitter, Instagram, Facebook. Aqui no YouTube você se inscreve no nosso canal e aciona o sininho pra saber essas informações que vem aqui agora já já, vem! O Jornal Nacional exibiu aí uma reportagem falando sobre o massacre na comunidade de Paraisópolis, localizada em São Paulo. Ao fim da matéria, um pai disse a seguinte frase, isso dói, eu sou pai, isso está doendo em mim, afirmou aí um dos entrevistados da matéria. William Bonner, então, por sua vez, aproveitou a fala dessa pessoa, desse entrevistado, para emitir a sua opinião, coisa que ele não faz muito aí ao comando do telejornal. Ele disse o seguinte, abre aspas, isso está doendo em todos os cidadãos de bem do Brasil, precisa ser apurado, fecha aspas, disse o apresentador. Nas redes sociais, Bonner foi muito criticado, as pessoas disseram o seguinte, abre aspas, nunca ouvi nada mais hipócrita, tal qual o cidadão de bem do Brasil. William Bonner disse que crime em Paraisópolis está doendo em todos os cidadãos de bem, não poderia ser escolhido expressão mais infeliz para esses tempos, fecha aspas, disse aí o pessoal que criticou Bonner. O ator que faz Hulk no cinema, Mark Ruffalo, resolveu entrar na briga aí entre Jair Bolsonaro e Leonardo DiCaprio. A situação se deu na semana passada, quando Bolsonaro disse a seguinte frase, agora Leonardo DiCaprio é um cara legal, dando dinheiro para atacar fogo na Amazônia, fecha aspas. Ruffalo, por sua vez, não deixou barato não e disparou aí contra o presidente brasileiro, abre aspas. Bolsonaro e sua turma estão transformando em bode expiatório as pessoas que estão protegendo a Amazônia das queimadas que ele mesmo deixou acontecer. Pergunte a si mesmo, o que mudou recentemente no Brasil para que isso aconteça agora? Bolsonaro e suas políticas não ambientais, fecha aspas, disse aí Mark Ruffalo, que é conhecido aí por interpretar Hulk aí nos filmes da Marvel. Bom, essa confusão pode gerar mais capítulos e a gente, claro, vai trazer tudo aqui para vocês no RDU. O fim do programa Como Será continua rendendo aí novos capítulos nessa nova programação que a Globo está planejando aí para 2020. Ocorre que a atração que é apresentada pela jornalista Sandra Neyberg saiu do ar e, de acordo com o Flávio Rico, demitiu aí cerca de 30 profissionais. A Globo, por meio de uma nota, resolveu dizer que essas pessoas não serão demitidas, mas que serão remanejadas para outras produções. E a nota da emissora diz o seguinte, abre aspas. Durante cinco anos, o Como Será contribuiu para reforçar o compromisso da Globo com a pauta social, exibindo um conteúdo de extrema qualidade e dezenas de histórias inspiradoras, contadas por excelentes profissionais. Seus importantes temas, experiências transformadoras e exemplos de cidadania sempre tiveram destaques nos programas, novelas e telejornais da Globo e assim continuará sendo, fecha aspas. Disse aí a nota. A gente torce para que todo mundo continue trabalhando aí e não haja demissões.